Olá gente, mais uma receita com amê, com o mesmo ingrediente, esse é o ingrediente principal, tá? A farinha de arroz, ela serve como um espessante, um engrossante, né? Eu falo pelo que está escrito aqui, tá? Engrossados, então por isso que eu falei engrossante. Serve para fazer vários tipos de alimento, nós sabemos também que a farinha de arroz, ela é muito boa para a nossa pele, tá? Da outra vez eu coloquei cinco colheres, agora ou hoje eu vou colocar quatro para um litro, tá? Até mesmo porque essa colher aqui é até um pouco maior. Eu vou deixar um pouquinho de água aqui perto, para que se houver necessidade, eu acrescente, porque eu não quero que fique, que vire um mingau, vocês viram? Eu quero somente que fique espessa a água, entendeu? A água fica espessa, somente isso. Então eu vou aqui, vou mexendo, tá? E mostro a vocês, eu acho que a luz está atrapalhando aqui um pouco, né? Deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouco. É a luz aqui, o reflexo aqui, né? Está atrapalhando bastante. Então, eu vou mostrar a vocês aqui de cima, tá certo? Eu vou dissolver, vou ligar o fogo, tá? E a gente vai dissolver. Da outra forma, vocês não estavam vendo muito bem. Eu não observei, desculpa. Então a gente aqui vai dissolver. E agora nós vamos fazer um sabão líquido, corporal. Pode ser rosto, pode ser corpo, como eu já disse, corporal, com farinha de arroz. Porque o arroz, eu não vou falar tudo para vocês, as propriedades, nutrientes, o bem, além de tirar manchas da pele, essas coisas tudo assim. Porque eu quero que vocês me perguntem lá na descrição, tá? Eu prefiro responder lá na descrição, até mesmo para o vídeo não ficar tão prolongado. Está certo assim? Então eu vou continuar mexendo aqui, até engrossar. Engrossar não, né? Tem uma espessura legal. Aí vocês vão ver que fim vai dar essa nossa receita. Como eu já falei mais uma vez, agora todas as minhas experiências eu vou gravar. Essa é uma experiência, tá? Que eu tive inspiração e eu estou gravando. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, vocês não vão ver aí no YouTube. Se der certo, vocês vão ver, tá? Eu botei menos colher de farinha. Eu espero que não fique tão grosso, porque essa colher aqui é um pouquinho maior. Mas se ficar um pouquinho grosso além do que eu quero, eu vou acrescentar um pouquinho mais de água, tá, gente? Então daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, olha como está ficando, ó. Não ficou muito espesso não. Tá, mais ou menos do jeitinho que eu quero, tá? Então, só quatro colheres mesmo. Vamos ver, dando uma fervida, pra poder ver se vai engrossar mais. Vamos ver se dá uma borbulhadazinha. Ó, já tá borbulhando na lateral. E não engrossou muito, não. Tá ótimo. Ó, tá cozinhando. Vocês estão vendo aqui, ó? A gente tem que deixar cozinhar um pouquinho. Não pode estirando logo não, gente, tá? Só um pouquinho. Agora já tá na hora de apagar, porque as punhas vão subir. Bom, gente, tá aí, pronta. Agora nós vamos ter uma aqui, tá? Ó, se demorar um pouquinho, já vai lá o engrossou. Então, aqui, gente, super, super rápido. Nós vamos acrescentar flux, tá? Fraganças finas. Então, gente, são 220 ml. Tem óleo, óleos essenciais. É o perfume de orquídea negra, tá? Nós vamos colocar aqui para transformá-lo em sabão líquido. Se nós vermos que tá muito grosso, nós vamos acrescentar um pouquinho mais de água. Que perfume. A água já está ali. Se não... Ah, Andréia, esse luxe aí, poxa, ele é caro. Você pode colocar o que você tiver. O que você tiver, a maca, importa, importa a fragrância. E o que você vai estar fazendo. Porque aqui nós estamos fazendo uma receita para melhorar a nossa pele, né? O sabão vai limpar. Nós estamos já usando aqui a espuma. Se você quiser ele um pouco mais... Ah, Andréia, não tem que esperar esfriar? A gente pode esperar esfriar, porque aparentemente aqui ele tá querendo engrossar, né? Mas aqui já tem espuma suficiente para a gente poder testar. Eu posso... Eu tô com um pouquinho de água aqui. Aqui, no copo. Ó. Eu coloquei bem assim, porque eu gosto dele assim, tá? Mas eu tenho um pouquinho de água aqui no copo. Eu vou colocar aqui dentro. Tá? Para vocês poderem estar vendo. Vamos colocar aqui para ver se faz espuma, né, gente? A gente tem que ver. Ah, essa colher aqui não pega nada, ó. Dá vontade de pegar uma... Pronto. Acabei com problema. Pronto. Vamos ver se faz... Olha a espuma. Que delícia para a gente tomar banho. Gente. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, caso aqui... Ah, Andréia, para mim ficou muito grosso. Então, você pode colocar um pouquinho. Coloca... Gente. Pouquinho, quando eu falo, é pouquinho assim, ó. Faz de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Entendeu? De pouquinho em pouquinho mesmo. Eu vou colocar aqui dentro desse vasilhame. Esse aqui, ó. Quente ainda para vocês verem. A gente só tem que deixar esfriar para poder engarrafar. Mas eu vou mostrar a vocês. Como é que ele está... Como é que está a espessura dele. Se está boa, se não está boa. Se vai sair no frasco. Se não vai sair no frasco. Vou tirar aqui a bacia aqui de baixo. Para a gente não causar nenhum problema. Aqui primeiro é água porque eu lavei, ó. Começou a ouvir, ó. Agora, quente mesmo eu vou fazer, ó. O teste. Que maravilha. Imagina você tomando banho. Uma coisa gostosa dessa. Então, graças a Deus, a nossa receita deu certo. Mais uma vez. Que vocês façam bom proveito. Usem na pele de vocês porque vai fazer um bem enorme. Principalmente para quem tem manchas na pele. Aí, Andréia, eu não tenho esse frasquinho aí. Como é que eu faço? Aí você vai fazer igual a mim, ó. Coloca num frasco desse. Assim, eu tenho um frasco menor. Outros. Aí eu faço um furinho na tampa aqui. E tô, ó. Espira em cima de mim. Sem brincadeira, gente. Não rir não porque... O negócio é sério. Tá? Eu vou colocar aqui. Vamos ver se não vai derramar, né? Isso. Beleza. Então, nós fizemos bem pouquinho mais. Um litro. Juntando com esse aqui, né? Esse aqui é um litro. Digamos... Um litro e cem. Um litro... Vamos colocar esse aqui pra gente ver. Vai sair a espuma. Com certeza. E ainda mais esse pouquinho aqui. Que coisa linda o nosso sabonete líquido. Amei. Me apaixonei. E além de toda qualidade. Um produto de qualidade. Feito com o que você tem em casa. Ah, Andréia. Eu não tenho sabonete líquido em casa. Gente. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar meia barra. E vai deixar dissolver na água. Deixa dissolver aquilo ali. Nem meia. Pode ser até um quarto. E mistura nessa... Nessa gominha que a gente fez. E você vai transformar. Porque o... De mais importante aqui. Nem o sabonete. Nem a espuma. É o benefício que a farinha de arroz faz. Tanto pra nós. Pro nosso rosto. E pro nosso corpo. Tá? Vocês vão me fazer pergunta. E eu vou responder vocês. Direitinho. Se Deus quiser. Tá? Então, nós fizemos aqui. Com esta farinha. Mais uma coisa. Mais uma boa descoberta. Fruto de pesquisa. Fruto de estudo. Tá? Que eu voltei a estudar, gente. Agora eu tô estudando. Pra... Tá produzindo isso. Então, por isso que eu tô me arriscando. Tá? Me arriscando assim. Em modo de dizer. Tá? Então, foi feito com farinha de arroz. Está aí, ó. Deve ter ali. Ali tem 250. Tem 11 litros e meio. 11 litros. 11 litros e meio. Não. 11 litros e 25. 11 litros, gente. Não. Ali não tem litro. 11 litros e 100 litros. 11 litros e 100 litros. Ou 10 litros e 150 litros. Por aí. Tá? Espero que vocês tenham gostado muito. Eu quero mandar um beijo bem grande. Pra Fernanda de Friburgo. Fernanda, quero saber como você está, minha querida. Tá bom? Silmara também. Silmara Barbati. Rose Campos. Tem Josiane. Ih, gente. Tem Amélia. Amélia sempre está presente. Amélia sempre presente mesmo. A Ivonete. Tem uma que acabou de mandar uma mensagem aqui pra mim. É a Josefa Lira. Também vou mandar um beijo pra você. Tá bom, Josefa? Um beijo bem grande. E que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. E continue mandando os pedidos pra eu poder fazer as receitas. Eu recebi uma receita de sabão com cenoura. E sebo. Só que sebo pra mim aqui é um pouquinho difícil. Mas eu vou procurar um jeito de estar fazendo essa receita pra você. Tá, meu amor? Pode deixar que eu vou fazer sim. Um beijo enorme. Gente. Eu queria mostrar pra vocês como é que tá aqui. Coisa gostosa. Sabonete líquido mesmo. Tô feliz. Tá? Só isso mesmo. Tô feliz. Tchau. 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 E aí